Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é ModJunior com mais um tutorial e hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como modificar as skins dos caminhões. Vou ser bem rápido e bem breve para que o vídeo não fique muito grande. Vamos lá começar aqui. Eu vou fazer só umas pequenas alterações e pegar alguns adesivos aqui. De preferência PNG. Vamos pegar isso aqui e isso aqui. Vamos salvar. Vou salvar aqui na hora de trabalho. Vocês podem estar salvando em qualquer lugar aí. Isso vai de vocês. Ok. Bem pessoal, todos os programas e todos os guias que a gente precisa aqui dos programas, vou estar deixando na descrição do vídeo. Eu uso o programa Fotofiltro e o DXT para pequenas modificações aqui. Como eu falei, eu vou mostrar uma bem simples já pra não estender o vídeo aí com o passar do tempo vocês vão pegando a manhã. Basicamente é quase a mesma coisa do edição dos Rebox. Então vamos lá, o que é que eu faço? Aqui está todos os arquivos e todos os caminhões aqui. Daft, Venco, MEN, Mercedes, Scania, Volvo, Renault, enfim. Então o que é que eu quero alterar? Eu vou alterar o caminhão Volvo. Aí o que é que eu faço? Eu abri aqui o Volvo, seleciono essas três pastas, levo para a pasta mod. Aqui. Aqui eu já posso fechar aqui. Vou aqui em veículo, truque, até a última pastinha aqui ó. Tem o Volvo DDS e T-OBJ. Em seguida, eu vou para os guias, que são... é como se fosse um modelo que você pegasse para você editar o caminhão. Então, lógico, se eu estou editando o caminhão Volvo, vou pegar também a imagem Volvo. Aqui ó. Arrasto para aqui para fora. Eu não tiro. Por que eu não extraio do iHack? Ah, por que você não extraiu? É, eu prefiro estar clicando e arrastando para o lado de fora, porque qualquer coisa se eu der erro na imagem, ou então... Ah, putz, eu errei a imagem aqui. Então você já tem os backups aqui, é só vocês apagar e arrastar a imagem de novo para fora. Eu, particularmente, eu faço isso. Então, leve para cá. Arrasto novamente para o fotofiltro. Aqui vocês podem ver, ó. Já tem os guias certinhos para eu colocar a imagem aqui na lateral do truque. Aqui é a lateral, como vocês podem ver. Aqui é a traseira do truque. Aqui é aquela parte da cabine. Quando você coloca a última acessória da cabine, ela fica aquela parte de trás, que é aqui da parte de trás do caminhão. Aqui são as saias. Bem, aqui... é... Aqui fica a parte da frente do caminhão aqui, onde ficam os faróis. Aqui, ó, que o farol aqui você pode colocar na frente também. Aqui é a parte de cima do caminhão. E, se eu não me engano, aqui é aquela parte... Quando você também coloca aquela parte da cabine em cima, que fica aquele mais um acessório em cima. E o resto aqui vocês vão modificando, colocando para saber qual a parte do caminhão. Então, vamos lá. Eu arrasto a figura para cá. Ctrl-C, Ctrl-V. Clico aqui. Botão direito aqui, dimensionar a camada. Vou estar diminuindo a imagem aqui, para que ele fique bem certinho aqui no capô. Confirmo. Ctrl-C, Ctrl-V de novo. Ele duplica a imagem aqui. Vou colocar também do outro lado. Para quem não conhece esse programa, pessoal, é bem fácil, bem simples de usar. Ele não é complicado, não. Mas, com o passar do tempo aí vocês mexendo, vocês vão pegando o jeito da coisa aqui. Eu também não vou estar entrando em detalhes do programa, porque aí o vídeo vai ficar extenso demais. Então, é isso. Eu coloquei aqui só para vir fazer o primeiro teste. Vamos lá. Agora, vem arquivo. Salvar como. Sempre escolher o BMP. A figura já está aqui na área de trabalho. Substitui. Ok. Agora, eu levo ele para o DXT. Vamos esperar carregar. Ok. Já está aqui a imagem. E vem file. Salvar. DDS textura. A gente vai lá naquelas pastinhas lá onde a gente extraiu. Documentos. Eurotruque. Mod. Veículo. Eurotruque. Upgrade. Punt. DDS. É só substituir. Aguardo ele fazer a conversão. Ou salvar. O que não faz. Pronto. Salvou. Minimiza. Agora, vamos criar o arquivo DDS. Está aqui. Se selecionar as três pastinhas. O botão direito. Adicionar para o arquivo. Zip. Armazenar. Dar um nome qualquer. Ponto. ECS. Pronto. Beleza. Agora, vamos testar no jogo aqui. Vamos testar o Volvo. Pintura. Bem, pessoal. Aqui, ó. Como vocês podem ver. Eu diminui o gráfico aqui do jogo já para não ficar muito lag. Mas, como vocês podem ver, ó. A imagem está aqui. E não se preocupe com essas linhas que é do... Como vocês vejam, já para a gente ter uma noção de onde as imagens estão, entendeu? Isso aí, quando a gente for lá para o programa de novamente, a gente vai estar apagando essas linhas. E não ficar com essas linhas no caminhão. Pronto. O primeiro teste aqui já está ok. Estou vendo que as imagens estão ok. Vou sair aqui. Vamos continuar aqui. Pô, desculpa. Vou pegar a próxima imagem agora. Levo para o programa de novo. Ctrl-C. Ctrl-V. Vamos diminuir aqui. Errei aqui. Vamos diminuir novamente. Vou colocar aqui na... Vou colocar em cima do caminhão. Para vocês terem uma noção. O Volvo, acho que se eu não me engano... Essa parte aqui de cima... Acho que vocês têm que... Tem que colocar ele de cabeça para baixo. Que vai ficar certo no jogo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês clicam duas vezes na imagem. Pelo menos no Windows 7 tem isso, né? Ó, é só vocês aqui girar a imagem. Fechar. Depois, após que ele fechar, ele vai ficar de cabeça para baixo. Eu com certeza acho que é. Que eu já editei. Deixa eu ver. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu levar essa imagem de cabeça para baixo. Deixa eu tirar o zoom. Vamos diminuir novamente. Já para ele ficar certinho na hora do jogo. Porque tem alguns caminhões que... Você colocando a imagem certinho, ele não... Ele mostra de cabeça para baixo no jogo. É que vocês têm que colocar de cabeça para baixo. Vou colocar mais ou menos aqui. Dou OK. Pronto. O ruim só disso, pessoal, é porque... Após você estar sempre editando alguma coisa... É... Vocês têm que sempre estar salvando. Fazendo o mesmo método. Método aqui... Que é a mesma coisa. Arquivo. Salvar. Tem que salvar a imagem. Nunca... Nunca esquecer de colocar BMP. Substitui a imagem. OK. Minimiza. Leva a imagem de novo para o DXT. Deixa ele carregar. Vamos lá de novo. Salvar a textura. Documento. Zero truck. Mod. Veículo. Token. Despergred. Pronto. 20J. Porra. Vamos lá. Agora vocês não precisam mais... É... Criar o... O SES. Não precisa estar fazendo de novo. É só vocês abrirem com o set zip. Vamos lá na mesma pasta. Veículo. Truque. Aqui ó. É o que vocês têm que fazer. Vocês vêm em veículo. Nessa pasta de cima agora. E é só... Arrastar e levar para lá para atualizar o arquivo. Somente. Sempre tem que estar fazendo isso. Vamos entrar no jogo agora para a gente ver a imagem como é que ficou. Pintura. Ó. E vocês podem ver ó. Aqui o rack ficou bem certinho. Já não ficou de cabeça para baixo. Aí aqui vocês podem estar fazendo um monte de coisa galera. Pode estar colocando aqui. 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 Até mesmo... É... Quando você... Para quem usa saia lateral. No caso aqui. É... Para quem usa saia lateral. Pode estar modificando também a pintura. Aqui. Botando também aqui ó. É o que vocês vêm na sua cabeça. Vocês fazem aí. O importante é que vocês aprendam e... E mandem os modos para a gente aí. Mas assim. Como eu falei. Não vou fazer muita coisa já para não estar estendendo o vídeo. Agora vamos... Vamos sair aqui para a gente fazer outros testes aqui. Aí vocês me perguntam. Bem. Como é que eu posso estar modificando a cor? Bem galera. Nesse programa o que é que eu faço? Eu venho aqui ó. Aí escolho a cor. É... Deixa eu ver uma cor aqui. Vamos ver azul. Só para a gente... Aí eu vou clicar aqui fora da imagem e ele fica azul. Por quê? Lá quando você escolher a imagem o caminhão vai ficar azul. E não branco como tá. Entendeu? Quando vocês cliquem aqui. Agora também tem que combinar com a cor do... Dos adesivos também né. Já para não ficar aquela coisa feia. Ou então a cor do caminhão não atrapalhar os adesivos. Ou outra cor. É... Outra coisa também. Vamos dizer... Ah... Tipo... E também cada coisa é uma cor pessoal. Tipo... Vamos dizer que eu queira... Colocar essa parte da traseira azul. Essa aqui verde. Essa aqui laranja. É a mesma coisa pessoal. Tipo... Eu já crio com outro programa. É aquele Photoscape. O que é que eu faço? Eu crio um... Vou abrir aqui para ele. Ele aqui para vocês. É... Vem editor. Eu crio uma imagem. A cor que eu quiser. Vou aqui em menu nova foto. Aí eu... Coloco largura, tamanho... Altura. Desculpa. Aperto ok ó. Aí aqui eu venho salvar. Salvar como. JPEG. Bota aqui na trabalho. Salvei. Beleza. Com isso aqui eu levo para ele lá para o... Fotofiltro. Control C, Control V. Dimensionar a camada. Para não ficar essa coisa chata dele mexer tanto a largura, tanto... O... A altura. Eu clico no botão direito. Manter. Tirar essa... 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 Tirar essa caixinha aqui. Agora vocês podem mexer tanto para baixo. Tanto para o lado direito. Sem estar movendo os dois lados. Então eu quero essa parte aqui vermelho. Então vocês veem aqui ó. É só colocar por cima dele. Que quando chega lá no... Dá para confirmar. Quando chega lá no jogo. Você escolher a cor. Ele vai estar com essa cor. Entendeu? Então o que eu posso estar fazendo? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Pronto ó. Vamos fazer o teste agora. Vou deixar o caminhão azul com esse detalhe vermelho. Faço o mesmo procedimento. Salvo. Levo a imagem aqui para o DXT. Espero ele carregar. Salvar. Comércio. Modus. Veículo. Espero ele carregar agora. Salvo aumento aqui. Beleza. Agora é só vocês arrastar. E atualizar o arquivo. Salvo aumento galera. O chato disso é só fazendo isso. Vamos testar aqui no jogo. Vou pintura. Ó. Tá vendo ó. E aqui de parte ficou vermelho ó. Pra vocês ver como já ficou o caminhão. Ficou um detalhe bem legal. Essa parte aqui de cima aqui foi um pequeno detalhe ali que eu errei. Mas vocês veem como funciona. Deixa eu sair do jogo aqui. Deixa eu ver o que é que deu errado aqui. Deixa eu ver o que é que deu errado aqui. Deixa eu ter isso aqui. Beleza. Vamos voltar aqui pra cá. Sempre clicar nesse botão aqui. Já pra ele não tá modificando. É. Agora vamos. Vamos apagar as linhas aqui. Pessoal. Pra não. Como eu falei. Pra não tá. Deixando o vídeo longo. Vocês querem que vocês fazem. Vocês clicam aqui na. No fundo. Porque se vocês clicar aqui na. Tanto na. No adesivo. Qualquer adesivo desse aqui. Tiver selecionado. Quando eu pegar a borracha aqui. Pra apagar. Vamos aumentar a borracha pra. 500. Ó. Cadê? 250. Ó. Tá vendo ó. Não sei porque ele não apagou. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá vendo ó. Se vocês. Se vocês não selecionar. O fundo. Ele vai acabar apagando a imagem. Se vocês estiverem selecionando o fundo. Ele não vai. Ele vai apagar o que tá embaixo da imagem. Vamos apagar aqui. Todinho. Depois. Isso aí vocês faz. Depois que vocês modificarem. Tiver todo modificado. Apagar todinho. Agora vamos escolher uma cor aqui. Deixar laranja. Beleza. Vamos salvar de novo. Vamos levar a imagem. Para o DXT. Vamos salvar agora a textura. Documento. Veículo. Mod. Veículo. Troque. Upgrade. Beleza. Vamos atualizar novamente o arquivo. Arrastando para o set zip. Vamos entrar agora no jogo. Vamos ver como a pintura ficou. Os adesivos. Pintura aqui ó. Tá vendo? Já não tá mais com aquela lixa. Já tá com aquela cor que a gente quis colocar. Pronto galera. E aqui agora eu vou ensinar para vocês agora. Como editar essa plaquinha também né. Vamos sair aqui do jogo novamente. É o mesmo procedimento. Não tem mistério não. Bem. A primeira parte da pintura tá feita. Agora vocês vão ter que fazer o que? Vamos voltar. Para a pasta mod. Vem material. UI. Acessórios. Vamos pegar isso aqui ó. Pint Job. Volvo. Leva para o DXT. Aqui a plaquinha ó. Que é a. A plaquinha que a gente vai editar. Eu abro com o mesmo programa. Eu foto filtro. Dou dois cliques. Ele vai abrir. Deixa eu ver se ele vai abrir. Aqui abriu agora. Abriu. Aqui vocês podem estar fechando. Depois que terminar o. Eu nunca fecho pessoal. Um aviso que eu nunca fecho. Os programas. Porque qualquer editagem. Vocês vão tentar modificando. Então não fecha o programa não. Só quando estiver 100% concluído. Depois de terminar a gente vem para a plaquinha. Vem aqui ó. Na borracha. Coloca 15. A gente vai apagar o nome. Para ficar totalmente branquinho. Pode ver que aqui tá um pouco branco. Aqui tá um pouco de outra cor. A gente. Selecionar branco. Vamos colocar todo branco. É só dar um clique. Ele já seleciona o branco todinho. Volta pra cá. Vamos escolher uma cor também. E vamos aqui na letra. Teste Volvo. Vocês escolhem aqui. O tamanho. O tipo de letra. Enfim. Que vocês estão selecionando um monte de coisa. Não tem muitas opções não. Mas. E também. O mesmo procedimento. Vocês podem estar colocando imagem. Deixa eu diminuir mais um pouquinho o tamanho. Que tá muito grande. Colocar 25 aqui. Tá só o Volvo aqui. Se eu quiser. Vamos colocar mais uma imagem aqui do reg. Deixa eu voltar aqui. Arrastar pra cá de novo. Ctrl C. Ctrl V. Vamos diminuir aqui. Um pouco chato aqui. Um pouco mais. Vagazinho. A gente chegando aqui. Já pra explicar bem direitinho pro pessoal. Pra vocês aí. Pra vocês não ter dificuldade. Vamos aqui. Colocar aqui. Beleza. Pronto pessoal aqui. Símbolo do reg. Com o nome Volvo. Pronto. Beleza. Vocês agora vão fazer o que? Arquivo. Salvar. Ok. Volta lá pro DXT. E vem aqui ó. Imagem. Carrega a imagem. Salvado né. Que foi o que a gente salvou aqui. Imagem aqui ó. Reload After Edit. Ah que porra é. Aí vem file agora. Salvar a textura. Agora vocês. Já tá aqui. Já tá até selecionado. Quando vocês levar pro DXT. Ele já fica já. Quando você vai salvar. Ele já fica já. Já salva aqui. Mas pra quem não entende muito. Aqui eu vou explicar passo a passo novamente. Vem aqui em documentos. Pelo truque. Mod. Aí vocês não vem mais em veículo. Vem em material. UI. Acessórios. E aqui vocês substituem. Pronto. É rapidinho. No instante ele salva. A imagem é pequena. Aí vocês aqui vem no set zip. Volta. Vai pro mesmo. Pro mesmo. Pra mesma parte que a gente salvou agora. E é só vocês agora arrastar. Só pra atualizar o arquivo somente. Agora vamos entrar no jogo pra ver como é que ele ficou. Volvo, Volvo. Pronto pessoal. Tá aqui ó. A plaquinha também tá editada. Mais uma vez. Desculpem pelo gráfico. Não é o gráfico que eu jogo. É só pra demonstrar pra vocês. Pra o jogo também não ficar pesado. Porque gravando e tá abrindo o jogo dá um lag pra caramba. Fica meio que travando. Meu PC não é tão bom assim. Mas enfim galera. Tá aí. Espero que vocês gostem ainda do tutorial. Desculpa pelos erros. Os palavrões e isso e por outro aquilo. Mas aí o intuito é mesmo. É de ensinar vocês aí a aprender de uma forma ou de outra. E com o passado tempo vocês vão usando a mente. A inteligência de vocês pra vocês tá modificando diferente. Pode colocar a imagem. Um desenho aqui. Aqui atrás. Tanto faz galera. Vocês fazendo esse método aí. Não vai ter erro nenhum. Então é isso pessoal. Espero que vocês gostem do tutorial aí. Quem gostou dá um like aí no vídeo. Falou. Abraço.